Música O Dia Nacional do Jeep e da Pessoa com Deficiência acontece neste sábado, dia 27 e vai sair daqui a pouquinho aqui um passeio com mais de 150 crianças um evento que é organizado pela OB de Americana e pelo Coyotes Offroad de Americana a TV Todo Dia vai entrar de carona nesse Jeep e mostrar para vocês como é este passeio inclusivo que a Americana participa do maior evento de trilha inclusiva do Brasil A expectativa nossa é ansiedade na verdade né as crianças estão aí que estão se segurando, que estão doidos para montar, para andar mas esse ano superou a expectativa de 150 crianças aí e graças a Deus conseguimos o apoio do pessoal da região o Jeep Clube de Sumaré, o Jeep Clube de Santa Bárbara né todo o pessoal aí dando um apoio e isso que é bacana Música O Jeep Eficiente foi criado pelo Jeep Ero de Minas né, que é o Veiga e a gente trouxe para a Americana né, os Coyotes compraram a ideia né eu lembro que eu vi um post do Jeep Eficiente e eu falei nossa, como é que eu faço para trazer para a Americana, porque eu achei um evento muito legal e traz a inclusão, acessibilidade, entrei em contato com o Veiga e ele me passou que eu cheguei até o contato do Glauber aqui de Americana e os Coyotes compraram a ideia, já estamos no segundo ano e a adesão foi bem grande ah, ele estava muito ansioso né, Rian, desse dia, por ser a primeira vez e ainda no aniversário dele, o maior presente de aniversário mesmo e eu sou Rian, é 11 anos, faz 11 anos mesmo presente né, de andar de Jeep hoje para andar de Jeep né, é o pai de andar de Jeep, montes carros né Obrigado Rian Obrigado Feliz aniversário para você viu Obrigada Amigão, como está a emoção hein Nossa, muito gostosa, muito bom mesmo participar desse evento de inclusão e eu acho que eles merecem, muito, muito mesmo Primeira vez, senhor participa Primeira vez Muito feliz Joia Hoje a gente está vivendo um momento muito gostoso só de ver a alegria dele, só de ver essa felicidade essa união né, de todas as pessoas com deficiência de todas as pessoas típicas e atípicas né, que nós dizemos É maravilhoso Tudo isso vale muito a pena É essa inclusão social né Eles participam de todos os eventos, de vários eventos Então os grupos, Pernas da Alegria, Gruma Então são vários grupos, Rotary, o pessoal do Coyote Essa inclusão é muito boa, é muito, é divina, eu falo que é divina É isso que precisava né, não só a inclusão em escolas, mas também na sociedade E isso está acontecendo aqui na cidade americana, na cidade de Santa Bárbara Porque aqui nós temos pessoas de Sumaré, de Paulina, de Americana, de Santa Bárbara Eu sou de Nova Odessa Então essa inclusão entre as cidades também é muito bonita E a TV Todo Dia entrou no Jeep para acompanhar essa trilha inclusiva Do Glauber Casagrande, que é presidente do Coyotes Off-Road de Americana E o pessoal logo atrás ali, vocês podem acompanhar Nesta grande trilha aqui por Americana e região Tchau! 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 Tchau, tchau! natureza e no final do passeio as crianças também ganharam um presente um jipe de brinquedo para representar este passeio tão legal e também pipoca e doce Olha foi maravilhoso o passeio parabéns Henrique Fernandes para a TV Todo Dia